Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos do canal Enigma do Oriente Vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você pessoal? Canal Enigma do Oriente, será que essa pessoa sente saudade de você? Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se ele sente saudade de você Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos Ative o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Gente, temos o nosso Instagram também, nosso Instagram se chama Enigma do Oriente E de segunda a sexta, às 16 horas, tem live no Instagram Então, ó, vai lá no nosso Instagram Se inscreva lá Canal Enigma do Oriente no Instagram, tá? E aqui, ó, deixa o nome, o bairro, a cidade que você está falando Deixa opções de temas aí Venha compartilhar, venha interagir com o nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Gratidão total Vocês estão ajudando o canal e por isso Está tendo mais vídeos no canal, tá pessoal? Como prometido Esse é o canal que mais cresce, Enigma do Oriente Bom, os três montinhos estão feitos O montinho 3, pedrinha marrom O montinho 2, a pedrinha preta E o montinho 1, a pedrinha verde Faça a sua escolha, mentaliza Bota a sua energia aí E vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você Será que essa pessoa está sentindo saudade de você? Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção verde A opção número 1 Se essa pessoa sente saudade de você Mentaliza essa pessoa que você gosta, tá pessoal? Para que possamos descobrir juntinhos aí Se ele realmente sente saudade de você Vamos ver? O que será, hein gente? Bom, para você, meu amigo ou minha amiga Que escolheu a opção número 1 Essa pessoa é uma pessoa que está agindo com frieza, né pessoal? Uma pessoa que age muito no racional Nem demonstra sentimentos, tá? Essa pessoa, eu vejo Que essa pessoa, ela pode estar afastada de você Mesmo sentindo amor, tá? Aqui eu vejo que essa pessoa pode estar afastada de você Mas ela tem sentimentos por você, tá bom? O que eu posso falar para você? Se essa pessoa está com saudade ou não de você Gente, essa pessoa está cheia de saudade Sabe por quê? Porque essa pessoa gosta de você Essa pessoa quer um compromisso com você Ela quer um relacionamento seguro com você, entendeu? E ela está com tanta saudade Que ela pode estar até com um pouco de depressão, entendeu? Mas eu vejo também que ela está com possível tédio, tá? Ela está com ressentimento De alguma coisa que aconteceu entre vocês E eu vejo também aqui Que essa pessoa, ela é uma pessoa que nesse momento Ela, ela 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 quer ter uma felicidade com você Ela quer ter êxito Ela está confiante, tá? Que o que aconteceu vai ser resolvido Ela já está bastante confiante nisso E isso que dá dando um pouco de estabilidade para essa pessoa Porque ela não está bem Ela está longe de você Eu vejo ela te mandando uma mensagem de longe, tá? Eu vejo que essa pessoa já sabe o que sente por você Ela tem muito desejo por você Eu vejo a movimentação aqui É... Mais rápida Essa pessoa vai tomar algum tipo de ação Por quê? Ela está com um ponto de vista diferente de antigamente, tá? Eu vejo que ela está parada Ela não sabe o que vai fazer Por quê? Provavelmente vocês deram romper, obrigaram, se afastaram Porque essa pessoa, ela está totalmente parada Ela não sabe o que vai fazer Ela está... É... Querendo um sinal para poder agir, entendeu, pessoal? Essa pessoa aqui, no momento A energia que ela está é uma energia de paradez Ela não consegue fazer nada Ela está sem clareza Ela sabe o que ela sente Só que ela não sabe o que ela faz Por quê? Porque ela está indecisa Tá? Ela está... Ela está achando tudo muito parado Ela achou que você fosse... Se separar dela Ou depois dessa briga Vocês fossem fazer as fases Com mais rapidez Mas como isso não acontecer Ela está se sentindo sacrificada Tá bom, pessoal? O desejo dela é ter um novo ciclo com você Por isso que eu falo Essa pessoa realmente está com saudade de você Ela quer ter alegria Ela quer ter sucesso do seu lado Quer vivenciar momentos felizes E a conexão de vocês parece que é de vidas passadas Um possível karma também Pode ser que seja karma Pode ser que seja qualquer outra coisa Mas a ligação de vocês São ligações de outra vida, tá, gente? Essa pessoa é uma pessoa que está muito apegada a você Tem muita saudade Pensa demais em você, tá? Aqui a energia é essa É uma energia de renascimento que essa pessoa quer Novos inícios Ela quer um novo relacionamento E ela tem muito sentimento por você Só que infelizmente ela está parada Por que ela está parada? Porque você não dá nenhum sinalzinho pra ela Não fala nada E ela não sabe como agir Entendeu? E realmente essa pessoa tem muito amor por você Tem desejo Essa pessoa se encontra chorando bastante Essa pessoa está mais amorosa Essa pessoa, ela está com muita pressão Porque ela não sabe como vai agir Se você não retornar pra vida dela Ela está com saudade Pra quem escolheu aqui o montinho número 1 Mas é claro, são muitas energias Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Opção 2, a pedrinha preta Se essa pessoa está com saudade de você Mentaliza aí E vamos descobrir Olha gente, essa pessoa aqui é uma pessoa Um pouco imatura, tá? Mas a pessoa está com saudade também Ela quer um novo começo criativo com você Quer ter alegrias do seu lado E vai te mandar algum tipo de notícia Algum tipo de mensagem Sabe por quê? Porque essa pessoa não está bem longe de você Longe de você, ela leva a vida dela de forma errada Eu vejo ela passando por barreiras Por dificuldades Por quê? Porque essa pessoa tem apego a você Essa pessoa deseja ter um novo ciclo com você Deseja reiniciar alguma coisa Ou deseja iniciar Para muitos aqui é um reinício Para muitos aqui já teve alguma coisa concreta com essa pessoa Outras foi só amizade Nunca rolou nada Porém, para a maioria aqui Essa pessoa quer se movimentar Essa pessoa quer trazer mudança para esse relacionamento E essa pessoa entende que o destino está trabalhando para vocês ficarem juntos Essa pessoa aqui quer um início com você Está com saudade E vai trazer uma mudança para essa relação aí Essa pessoa está estudando o relacionamento de vocês E ela quer se dedicar mais E vai trabalhar para isso Essa pessoa é uma pessoa que está mais segura Em trazer uma estabilidade afetiva para você Essa pessoa quer uma coisa mais sólida entre vocês E essa pessoa não vai desistir com facilidade Eu vejo ela acreditando nos sentimentos dela E nas possibilidades de voltar para a sua vida E vivenciar esse romance gostoso que vocês tinham Ou que vocês sempre desejaram ter A movimentação aqui vai ser movida pelo desejo dela Vai agir com um pouco de maturidade Vai se jogar Não vai pensar muito Porém, ela volta levando as coisas com mais leveza E com mais alegria Então, essa pessoa aqui realmente está sentindo saudades O amor pegou ela O desejo está forte Mas é lógico que não vai combinar com todo mundo Por isso a importância de fazer uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Deixa no comentário a cidade, o nome e o estado que você está falando Gente Canal Enigma do Oriente Vamos lá agora? Opção 3 Vamos para a opção 3 Se essa pessoa sente saudade de você Mentaliza aí essa pessoa Para você que escolheu a opção 3 Se essa pessoa sente saudade de você Gente Muita saudade Tem muitos sentimentos São sentimentos verdadeiros Essa pessoa tem muita admiração por você Muito desejo E essa pessoa está agindo com a sabedoria Para poder tentar equilibrar as coisas E para voltar para o seu caminho Ela volta a se comunicar com você Tem uma atração muito forte aqui Essa pessoa entende que você é um presente na vida dela Parece que vocês finalizaram alguma coisa, romperam E essa pessoa com esse rompimento se sentiu derrotada Se sentiu mal E com isso que você fez esse fim, esse término Parece que você acendeu o coração dessa pessoa de vez Porque agora ela não tem dúvida do que ela sente por você Ela descobriu que tem amor Ela descobriu que vocês Vocês são muito importantes na vida dela Ela quer celebrar muito com você essa vida E ela está com mais clareza dos sentimentos dela E tem muito sentimento por você Vejo aqui que ela não abriu o coração para você Não falava o que sentia Porém essa energia vai acabar Assim que ela tiver uma oportunidade Ela vai se declarar para você Porque longe de você Ela fica com medo de perder você Está totalmente arrependida E tem dúvida se você volta ou não para a vida dela Mas eu vejo aqui ela trabalhando duro Se dedicando Para trazer uma transformação para essa relação de vocês aí Porque tem amor E ela quer uma estabilidade com você Muito linda essa leitura aqui do número 3, tá gente? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Um beijo a todos